Olá, combatentes do canal Horte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som! Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil que brigam pela soberania! Canal Albon Combate, canal velho, o general, o irmão, os russo, o Rogério da Itabliga está no estúdio aqui conosco, Felipe Quintas, o Rubão Gonzales, canal Visão Estratégica, canal Homem do Espaço, todos os produtores de conteúdo, amigos aí, Anjo Nicolás, um grande abraço aí para os amigos do Rio de Janeiro. Gente, é um prazer não me entrar nas casas de vocês hoje, vamos dar o retorno do som aqui. E aí, gente, tudo tranquilo? Leonardo, seja bem-vindo a bordo, o Aritabliã já é da cozinha, já pega a cerveja lá na geladeira, já tá íntimo do pessoal. Gente, eu vou apresentar o nosso convidado aqui, tá? Aí ele faz as palavras dele, o Rogério faz a primeira pergunta aí. Nosso convidado é Leonardo Atuc, do canal 247, que eu venho enchendo o saco dele faz tempo para vir aqui no canal, porque ele escreveu esse livro, deixa eu dar um destaque aqui um minutinho. Esse livro maravilhoso chamado Sadão, o Amigo do Brasil, a história secreta da conexão Bagdad. Só para vocês terem uma base, eu vou falar minha relação com esse livro. Seis anos atrás, mais ou menos, quando eu escrevi meu livro sobre aviação, eu precisei pesquisar sobre a bomba atômica do IAC. E a referência que eu achei em português foi esse livro. Só que o que acontece, aqui não fala só do urânio do Iraque, tá? Aqui fala também da relação do Saddam com o Brasil, que ele ajudou muito o nosso país. Mas aí o Leonardo vai contar, não vou dar spoiler não, porque ele tem que comprar o livro também, tá? Então, Rogério, você quer fazer a apresentação do nosso convidado? Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado, boa noite, Léo, boa noite, comandante, boa noite ao público que nos acompanha. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E um tema muito interessante, né? Esse tema do Iraque, uma vez que diz respeito à questão da interferência externa nos destinos de uma nação. E o objetivo principal desse nosso encontro de trabalho que nós fazemos é reforçar os alicerces da soberania nacional. Então, o Leonardo Atush tem um portal, o portal Brasil 247. Lá no canal, no Brasil 247, ele tem a linha também que fala da geopolítica. E dando ênfase nesse aspecto e na obra que o comandante colocou do seu livro sobre o Iraque, eu queria saber, Léo, como é que surgiu a ideia de você escrever esse livro sobre o Iraque? Se você chegou a ir a Bagdá, se você chegou a conhecer o Iraque, como é que foi o teu interesse e os desdobramentos dessa obra? E principalmente também se você chegou a ter contato com o Iraque fisicamente. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, comandante Robson. Boa noite, Anitta Bilea. É um prazer falar com vocês. Uma alegria, obrigado pelo convite. Esse livro, na verdade, ele surgiu... Bom, vamos contar a história por inteiro. Eu morei em Belo Horizonte entre 1997 e 2001. Na cidade de Belo Horizonte, eu fiquei muito amigo de um empresário, já falecido, que é o Murilo Mendes. Murilo Mendes era o dono da construtora Média Júnior, uma das maiores do país, uma das construtoras que teve papel decisivo na infraestrutura brasileira. Itaipu, acho que é o maior exemplo, Ponte Rio-Niterói também, Transamazônica, essas grandes obras. E o Murilo Mendes também teve um papel decisivo na exportação de engenharia brasileira, de bens e serviços. O principal mercado era o Iraque. Por que o Iraque? Porque, quando houve o choque de petróleo, na década de 70, o Iraque foi um dos poucos países do mundo que aceitou vender petróleo para o Brasil, mesmo naquela condição de escassez de divisas internacionais. E essa relação se aprofundou. Inclusive, a Petrobras teve parcerias no Iraque, a Bras Petro, descobriu reservas importantes no Iraque. E, conversando com o Murilo Mendes, ele me, na verdade, franqueou vários documentos que ele tinha em relação ao Iraque. E me chamou muita atenção uma carta do João, do ex-presidente Figueiredo, o último presidente do governo militar, em que ele se dirigia ao Saddam como meu grande e bom amigo Saddam. Era assim, tal, vamos dizer assim, o grau de... Era uma parceria estratégica, né? Hoje está na moda falar em parceria estratégica. Hoje eu até vi uma notícia de que o Irã está afirmando uma parceria... Está caminhando por uma parceria estratégica com a Rússia, sim, como já teve uma parceria estratégica com a China. Brasil e Iraque eram parceiros estratégicos. E aí eu achei a história interessante. Eu acompanhei também muito da questão da Leide Júnior, porque ela teve que voltar do Iraque quando houve a Primeira Guerra do Golfo. Muitos brasileiros trabalhavam lá e houve uma operação para trazer de volta o pessoal que atuava na área de engenharia. Então, foi nesse contexto que eu quis contar essa história e achei muito interessante mostrar como, por conta da relação do petróleo, o Brasil e o Iraque se tornaram países. estão tão próximos. Eu diria até países irmãos naquele período. Então, esse foi o contexto. Isso nasceu, na verdade, da relação que eu tinha com a Mendes Júnior. Eu tive vontade, na verdade, de conhecer o Iraque, não tive a oportunidade, porque depois... Esse livro surgiu, foi mais ou menos pouco depois da invasão do Iraque, da invasão do Iraque mais recente, que, inclusive, levou à prisão, o assassinato do Saddam Hussein. Mas, enfim, o país já estava completamente destruído, já era muito inseguro pensar em qualquer coisa relacionada ao Iraque. Mas esse foi o contexto. Então, foi a partir da relação que eu tinha com a Mendes Júnior, que participou ativamente de várias obras de Iraque. Léo, me permita uma pergunta nessa linha. O Murilo Mendes deve ter comentado com você a respeito daquela grande ferrovia que eles construíram entre Bagdá e Arhutba, uma obra cotada em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares na época. Você chegou a conversar com ele sobre a dimensão dessa obra, o que significava isso no portfólio da Mendes Júnior, em relação ao período de entrada da Mendes Júnior no Iraque? A Mendes Júnior teve, se eu não me engano, mais de 30 mil funcionários no Iraque, brasileiros, que foram levados para lá. Inclusive, ajudou a desenvolver muitas empresas. Hoje, o maior grupo de educação do Brasil, esse grupo Pitágoras, era um colégio de Belo Horizonte que desenvolveu muita tecnologia educacional, na verdade, montando escolas para os filhos dos brasileiros que moravam no Iraque. A Mendes Júnior tinha essa obra da ferrovia, que era muito importante, tinha a obra de várias altas estragas no Iraque. Inclusive, na verdade, quando as pessoas visitavam o país, elas chamavam muito a atenção por conta, na verdade, da qualidade da engenharia. E tinha um projeto que... Eu posso estar falando alguma coisa errada, porque faz tempo também, mas era algo relacionado a... Era como se fosse uma espécie de transposição, de você criar áreas ambientais para as áreas do Iraque. O Iraque teria sido um dos países... Bom, na verdade, a gente sabe da importância geopolítica do petróleo. O Iraque poderia ter sido um dos países mais desenvolvidos do mundo, porque ali, realmente, naquela região que entre o Tigre e o Eufrates, Antigua e a Mesopotâmia, mas principalmente no sul, ali, que é a região lá de, se não me engano, Bázar, é Bázar exatamente, muitos poços de petróleo e uma região muito compensada. Quando houve a invasão do Iraque, mais recente, todo mundo se lembra de milhares e milhares de britânicos que foram às ruas com aquelas placas No Blood for Oil. Claramente, a desculpa das armas de destruição em massa do Iraque foi uma das maiores fake news de todos os tempos, que tinha como objetivo, na verdade, se apoderar das reservas de petróleo do Iraque. Não é fácil ter petróleo nesse mundo, então, eu acho que essa é uma questão que o Iraque nos ensina também. Exatamente. Leonardo, essa situação de Iraque, você lembrou bem aí aquela situação toda da campanha em 2003, o Colin Powell foi na ONU e mentiu, fiz um vídeo outro dia quando ele morreu, escranzinando o Colin Powell em virtude do papel que ele fez que foi vergonhoso. Ele jogou a biografia dele na lata do lixo. Essa é que é a verdade. Agora, eu queria te pegar, eu vou pegar uma câmera, eu vou voltar depois para o teu livro. Mas é o seguinte, eu acompanho muito as suas análises do PEP lá no 247, eu queria que você tivesse um paralelo, dado o fato que você conhece bem a história do Iraque, entre o que aconteceu em 2003, que os Estados Unidos fizeram uma potência hegemônica, hoje a situação já não é tão igual. E a situação de hoje, o que você acha que mudou? Você acha que seria possível uma outra invasão nos moldes de 2003? Como, por exemplo, esses dias recentemente... Irã. Essa pergunta é muito pertinente, por quê? Porque olha que curioso, quando a gente olha para o que aconteceu no Iraque, em 1981, houve um ataque de Israel aos Iraques. Os Iraques eram onde estavam lá os reatores nucleares do Iraque. Esse ataque israelense, na verdade, inaugurou a teoria do ataque preventivo, da guerra preventiva. Eu preciso atacar um inimigo porque ele pode me atacar. Não porque ele me atacou, porque, na verdade, quer dizer, vocês entendem muito mais sobre esse tema do que eu, mas a agressão é ilegítima, evidentemente. Quer dizer, um país só pode reagir se ele for atacado. Mas esse ataque ao Iraque, em 1981, ele estreou a teoria da guerra preventiva. E essa teoria foi usada na invasão de 2003 do Iraque. Era exatamente isso que o Colin Powell dizer. Como eles têm armas de destruição em massa e podem nos destruir, precisamos, então, atacá-los. Então, foi a teoria do ataque preventivo que foi usada naquele momento. Hoje, a gente percebe que o mundo está vivendo uma situação de extrema tensão e eu tenho a sensação de que setores, por exemplo, do governo israelense gostariam de fazer um ataque preventivo ao Irã. Mas eu não acho que eles tenham as mesmas condições do passado. Até porque o Irã hoje é um país muito mais forte do que era o Iraque naquele momento. e seria injustificável. Você vai atacar o Irã porque o Irã pode ter armas nucleares, então, mas é o mesmo contexto. É o mesmo contexto. E eu me lembro que para fazer esse livro, aliás, outra coisa que me estimulou a fazer esse livro é logo em 2000. Ele saiu, na verdade, nesse contexto, 2003, 2004, quando houve a invasão. e uma editora chamada Quality Mark, que foi a que editou esse livro, ela tinha publicado um livro no Brasil com entrevistas do Tarek Ali, que era o chanceler do Saddam Hussein, que era um cara muito... Eu tenho esse livro. É, muito interessante. Aliás, o Tarek Ali era um cristão, era um cristão no governo iraquiano. Exatamente. E ele falava, ele fazia uma defesa das armas nucleares como um instrumento de paz, como um instrumento de dissuasão. E, realmente, ele foi um diplomata muito reconhecido no mundo pelas suas qualidades e, se não me engano, também foi assassinado nessa invasão ou preso, mas, enfim, não me lembro agora exatamente qual foi o fim do Tarek Ali, mas era considerado um dos melhores diplomatas do mundo naquele período. Enfim, esse livro me chamou a atenção, eu procurei o editor e falei, olha, eu conheço muito... Foi no contexto da invasão, olha, com isso posso contar uma história interessante sobre o Iraque a partir do que eu tinha aprendido ali na Mendes Júnior. E por quê? Porque eu já vinha, na verdade, preparando um livro sobre a experiência da Mendes Júnior também, que viveu um período muito interessante, não só, na verdade, nesse contexto de ser uma empresa-chave para importação de petróleo pelo Brasil, mas também por essa experiência de fazer grandes obras em outros países, enfim. mas quando surgiu a questão da invasão do Iraque, eu falei, não, o tema do Iraque é mais urgente, a gente fez esse trabalho. Está fechado, comandante. Obrigado, Leonardo. Vou devolver para o Anitta Bria para ele fazer a próxima. Vou pedir um favor para você, gente. Essa daqui é uma live histórica, a gente está falando de um livro muito importante, é muito pouco documentado, tá? Essa relação do Estado foi importantíssima para o Brasil, para quem viveu aqueles anos aí. Então vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos nos inscrever no canal, pessoal. Vale a pena, a gente trata a geopolítica aqui de forma muito séria. Rogério, vou passar a próxima para você, vou deixar o meu microfone desligado porque o pessoal está reclamando de interferência aqui, que eles reclamam de tudo. Aqui é o barco dos queixosos, está contigo, Rogério. Léo, nessa esteira, eu acho que a gente pode, inclusive, no contexto histórico, apropriar a relação que o Brasil tinha com o Iraque, para a decadência que o Brasil viveu talvez nos últimos anos em relação à indústria nacional no que diz respeito aos produtos de valor agregado. O Brasil comprava petróleo do Iraque, isso começou majoritariamente a partir da guerra do Yom Kippur ou da guerra de outubro de 1973, quando houve aquela primeira crise do petróleo, se não me falha a memória, o barril foi de 8 para 12, então o Brasil naquele tempo produzia pouco petróleo e com o passar do tempo o Brasil desenvolveu uma relação muito próxima exportando manufaturados, a Petrobras tivesse uma conta chamada de Counter Trade que fazia com que o petróleo que o Iraque vendia ao Brasil sem carta de crédito, que era uma exceção à regra, fosse compensado de alguma forma pela exportação de manufaturados brasileiros. E nesse contexto, tivemos também a exportação dos Passat pela Volkswagen na década de 80, os iraquianos chamam de Brasilia o Passat, em Bagdá eles adotam, é o Brasilia, não é o Passat, então eu queria saber o seguinte, nesse livro, nessas conversas que você teve com o Murilo Mendes, que também construiu a rodovia entre Bagdá e Amã, obras realmente muito grandes ali, muito significativas, qual era a impressão que ele tinha a respeito da administração que o governo brasileiro, no período em que houve um conflito com o Kuwait, porque era governo Collor de Mello, não sei se vocês tiveram oportunidade de conversar sobre isso, então ali o Brasil já tinha uma política mais alinhada com os Estados Unidos, ele comentou alguma coisa com você a esse respeito, o Brasil na realidade poderia ter tido uma postura diferente, nós tivemos o embaixador Tarso que foi negociar a questão dos reféns, que o Saddam Hussein reteve lá para evitar o bombardeio da coalizão liderada pelos Estados Unidos, mas eu queria saber da postura do governo brasileiro, qual era a posição do Murilo, o que você entende que poderia ter sido feito diferente, naquele momento que a gente tinha a verdade e o mundo unipolar. É muito interessante essa questão, porque quando houve essa primeira guerra do Iraque, era governo Bush e o presidente do Brasil era o Collor, que era a guerra do Kuwait, na verdade, o que aconteceu? Você tinha os brasileiros lá e o Collor se apressou em, na verdade, encerrar, quebrar os contratos com o governo iraquiano. Então, o que ele fez? Ao quebrar o contrato e mandar retirar todos os brasileiros, o Saddam Hussein falou, bom, então tudo bem, então não pago mais nada. E aí foi, isso, na verdade, determinou o calote do governo iraquiano em relação a Mendes Júnior. Isso gerou um contencioso milionário, porque a Mendes Júnior, que era, na prática, garantidora do petróleo brasileiro, porque o petróleo brasileiro não era pago em dólar, o Brasil não tinha dólar. O Brasil pagava o petróleo construindo estrada, construindo ferrovia, fazendo essas obras. Então, o que acontece? Na verdade, é o seguinte, quer dizer, o Collor dá calote no Saddam, o Saddam dá calote na Mendes Júnior, a Mendes Júnior volta ao Brasil e diz, tá, eu quero receber. Aí chega o governo brasileiro e fala, não, vocês não têm nada para receber, vocês estavam, deixa eu só fechar uma coisa, vocês estavam lá por conta e risco, mas não estavam lá por conta e risco, eles estavam lá numa operação, que era uma operação de governo, era uma operação geopolítica, né? Então, era uma situação assim, bastante delicada. E depois, eu acompanhei esse processo, aliás, essa ideia de fazer um livro também era em função do contencioso, foi no governo do Fernando Henrique praticamente que se sacramentou a decisão de praticamente não reconhecer o crédito da Mendes Júnior no Iraque. Curiosamente, até me lembrei de uma coisa boa e é importante porque a vida é cheia de coincidências, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil antes de trabalhar no jornalismo e isso deve ter sido 80 e... Eu não me lembro exatamente que ano era. A área internacional do Banco do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. E aí, eu me candidatei e fui aprovado numa vaga na área internacional. Nessa área internacional, você tinha lá... eu estava no setor de recuperação de créditos internacionais. E aí, você tinha alguns grandes contenciosos do Banco do Brasil. Você tinha a Mendes Júnior, você tinha a Vibras e você tinha algumas outras... Tinha coisas da cooperativa... Não, era a Mendes Júnior, era a Vibras... Enfim... Estadinha. Talvez, talvez os grandes exportadores. E eu me lembro que eu falando com as pessoas mais experientes do Banco do Brasil, todo mundo dizia ali, quer dizer, que a Mendes Júnior tinha razão na sua demanda. Então, quando eu conheci o Murilo e ele me falou desses assuntos, eu já tinha o conhecimento prévio que vinha dessa passagem pelo Banco do Brasil. Então, foi isso que eu queria dizer. Na verdade, o governo Collor se apressou em fazer um agrado ao governo do Bush e Pai. Com isso, o Saddam também, já que vocês vão embora, eu não devo mais nada. E criou-se aí um passivo bilionário que nunca foi pago, a Mendes Júnior, para falar a verdade. Esse calote continua até hoje. Inclusive, os equipamentos, os equipamentos também ficaram lá. É, o Aluís está dizendo, o Saddam vendeu o petróleo enfiado para o Brasil. Era mais ou menos isso, era quase isso, na verdade. Não era um petróleo enfiado, mas tinha uma contrapartida. Você tinha exportação, na verdade, é assim, quer dizer, o Brasil tinha tecnologia na engenharia e ele ia lá modernizar o Iraque. O Brasil exportou papel, celulose, frango, proteína animal, petroquilo, Passat de Monte. Maluf foi para Bagdad, tem aquela foto épica do Maluf com o Saddam. É muito interessante. É a história do Brasil, a história viva do Brasil. A conta da Petrobras, se eu não me engano, era uma conta de counter trade. Então, quer dizer, garantia do pagamento do petróleo era a exportação de manufaturados brasileiros. E, para as pessoas terem uma noção, na verdade, da importância estratégica disso, vamos imaginar, assim, o que foi a modernização do governo brasileiro antes do choque do petróleo. A gente pegar o milagre econômico, todo o PND, segundo o PND, tudo que foi feito no Brasil. E, de repente, tudo isso para porque o Brasil não tinha mais petróleo, que é o que movimenta a indústria. O Brasil não tinha mais dinheiro para comprar petróleo. Então, se não fosse essa operação que foi muito criativa, muito engenhosa, o Brasil poderia ter colapsado. É importante lembrar que nesse período também de escassez energética foi aí que o governo desenvolveu o pró-álcool. O pró-álcool surgiu nesse contexto de crise do petróleo, de choque do petróleo. Então, foi fundamental. O Brasil hoje seria um país muito mais pobre se não tivesse, se essa solução não tivesse sido criada. O Sigisauer está falando aqui, só faltou o Saddam fazer uma visita de Estado ao Brasil. O Saddam não era de sair muito do Iraque, não. Eu só vi ele sair, acho que a Arábia Saudita e a França. Acho que foi na Rússia também. Não era de sair muito, não, né, Leonardo? Ele sabia que era alvo, né? E olha que curioso, se a gente imagina o Saddam, tem fotos, tem fotos, nesse livro do Saddam com o Donald Rumsfeld. Ele era aliado dos Estados Unidos. É importante que, antes dessa guerra do Kuwait, houve a guerra Irã-Iraque. Bom, vamos rememorar, né? Houve a Revolução Irã-Iraque em 1979, os Estados Unidos olhavam, na verdade, o Ocidente estimulou a guerra Irã-Iraque e o aliado do Ocidente era o Iraque naquele momento. Quando houve essa guerra do Kuwait, que o Anitta Biliam mencionou, que foi em 91, foi isso? 91? 12 de agosto, 91. 12 de agosto, 90, invasão, 15 de janeiro, acabou o prazo e os bombardeiros começaram a bagulhar. Exatamente. O pessoal do Iraque achava que tinha aval do Ocidente para fazer e depois eles dizem que foi uma grande armadilha e a partir daí começa toda essa ofensiva contra o Iraque. Mas então, o Iraque era um país aliado do Ocidente até 91. Conta, reza a lenda que a embaixadora Glespe teria dado o sinal verde para o Saddam ingressar no Kuwait. Podem lá que a gente não tem opinião em relação a contencioso entre árabes. Aí o Saddam rolou os T-72 no deserto kuwaitiano, ato contínuo e os Estados Unidos disseram, não, essa situação não vai ficar assim. Só que naquele momento havia um mundo unipolar, eles conseguiram congregar. Bom, a Síria já era a rival histórica do Iraque, apesar das semelhanças de ambos serem governados pelo Partido Baas, a Síria, do governo do Hafez, que era o pai do Bashar Assad, já era o adversário histórico do Iraque. Mas eles conseguiram congregar todo o mundo árabe, os países mais importantes no Conselho de Segurança da ONU, que não tomaram uma atitude proativa, se abstiveram. Então, eles tiveram um consenso do mundo para atacar o Saddam Hussein. destruíram o Iraque, impuseram sanções duríssimas, sanções que vieram na esteira, como o comandante bem dizia agora há pouco numa participação no canal Agroverdade, veio na esteira da demonização, porque veio toda aquela história, eixo do mal, o Saddam Hussein é parte do eixo do mal, depois associaram o Saddam Hussein ao Irã, isso depois do primeiro ataque, e o Saddam e o Irã eram rivais históricos. É bom lembrar que os países do Conselho de Cooperação do Gol, Forábia Saudita, Catara, apoiaram o Saddam Hussein, não foi só os Estados Unidos com o Ramson, na guerra contra o Irã. Então, quer dizer, você tem toda uma retórica que os Estados Unidos, na realidade, e aqui eu coloco para te ouvir também, se você quiser fazer uma consideração nesse sentido, muito parecida com o que a gente assiste hoje em relação à questão da Ucrânia, porque os Estados Unidos dizem, olha, a Rússia está pronta para invadir, nós vamos ter que aplicar sanções, nós vamos ter que contê-los, porque eles representam o mal. Você não vê isso com alguma semelhança? O Gaddafi em 2011, o Assad em 2011, o Saddam em 1991 e depois em 2003, e agora essa questão, como é que você vê isso em relação à crise entre Rússia e Ucrânia? Rússia e Ucrânia é interessantíssimo, porque a gente está vivendo agora, e eu acho que até hoje, hoje está sendo um dia de uma escalada realmente muito forte, e os Estados Unidos dizem assim, não, a Rússia será punida, vai ser aniquilada, se invadir. A Rússia falou, mas eu não quero invadir. E a Rússia fala, a Rússia tem o direito de movimentar as tropas dentro do seu próprio território. A impressão que passa é que os Estados Unidos podem estar tentando estimular um conflito, a famosa guerra por procuração. de repente passa um maluco lá na fronteira, dispara o primeiro tiro, a Rússia tem que tomar alguma providência, e aí você vai escalando. Acabei de ver um tweet da Tulsi Gabbard, que foi pré-candidata, na verdade, democrata, a presidência dos Estados Unidos, não tinha chance nas primárias, mas é fácil, olha, ela falou, essa escalada está perigosíssima, se houver um conflito entre Ucrânia e Rússia, que na verdade seria um conflito entre Estados Unidos e Rússia, pode levar ao fim da humanidade, então pode ser que a gente esteja aqui fazendo a última live da história, estou brincando, porque não sei o que vai acontecer na Ucrânia. Vou inscrever no canal que dá tempo, pessoal, vai para o céu inscrito. Seja membro antes do fim do mundo, não é por aí. É, aproveitem e passem pelo meu canal também, para que vocês possam ingressar no céu com todas as auras. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Leonardo, que eu falo, na verdade, essa é mais uma observação que uma pergunta, mas se você quiser se você quiser discorrer sobre isso, vai ser muito legal. Tem um capítulo do livro que eu achei fora de série porque me lembrou uma pessoa muito importante para a indústria de defesa no Brasil, que foi o João Verde. Você menciona ele, o João Verde, Davi Braz, foi um dos cérebros por trás do sistema astros. O Verde, gente, é pouco conhecido no Brasil, acho que merece, vou ver se qualquer dia desse eu faço um vídeo sobre ele aqui, mas é uma pessoa que precisa ser lembrada. Ele morreu tragicamente, foi em 2009, mas era uma cabeça fora de série. Eu tive recentemente uma base do exército, a gente foi fazer uns tiros com o sistema astros, lá eu via todo mundo falando do João Verde, eu achei muito legal essa passagem que você tem da Vibraes. aqui até na contracapa do livro está assim, aqui, cadê aqui, peraí, aqui, Saddam Hussein foi um dos meus melhores clientes, chegamos a lhe vender mais de 500 milhões de dólares em equipamentos. João Verde, presidente da Vibraes, maior indústria bélica brasileira. Você quer comentar essa passagem? Muito interessante, quer dizer, eu me lembro, porque aí até são as lembranças, eu tive contato com o caso da Vibraes quando trabalhava no Banco do Brasil, nos anos 80 ainda, eu sabia que tinha contencioso, e depois eu fui trabalhar na imprensa econômica, trabalhei na revista Estué Dinheiro, tinha trabalhado na Exame também, agora não me lembro se foi na Exame ou na Estué Dinheiro que eu fui visitar lá em São José dos Campos a Vibraes tentando se reerguer. Conheci o filho do Verde, que eu acho que era João Verde Júnior também, e me lembro do sistema Astros, de como ele foi importante, na verdade, não só para a indústria de defesa, mas para a indústria de engenharia como um todo no Brasil. Eu acho, comandante, que é muito importante reconhecer que havia um projeto de desenvolvimento do Brasil naquele período, um projeto de desenvolvimento que tinha a ver com, a gente pode mencionar a Vibraes, mas pode mencionar a Promul, pode mencionar várias empresas de engenharia de ponta naquele período que estavam ligadas às grandes indústrias, então havia uma visão, bom, é importante desenvolver, sei lá, defesa, a Vibraes, telecomunicações, Promon, petroquímica, eu acho que o Brasil formou grandes grupos, quer dizer, eu acho que faz falta hoje no Brasil realmente essa visão de desenvolvimento, de definir, olha, quais são os setores estratégicos para a economia brasileira no século XXI, e realmente eu acho que a Vibraes teve um papel fundamental, hoje não sei qual é a situação deles, se eles estão em uma boa situação econômica, mas desconfio que não, porque o Brasil na verdade foi, meio que, esses setores foram meio que aniquilados, mas enfim, mas foi uma lembrança muito importante. Posso só tirar um pouquinho? Obrigado, Renato. Eu quero só fazer, o que significa contrapartidas australianas para o Brasil? Vamos lá, foi bom você perguntar que é uma coisa que eu gostaria que você divulgasse aí. O que acontece é o seguinte, gente, nós estamos cansados de ver o Brasil ser tratado da maneira como ele é tratado, como um indigente aí fora. Então, o que a gente quer começar a, nós já estamos difundindo há algum tempo, a partir do momento, tem muita gente que fala, não, o Brasil tem que entrar no OTAN, fazer isso, fazer aquilo, que eu acho uma sandia muito grande, mas, já que esse pessoal tem essa ideia, então a gente tem que pedir para as grandes potências as mesmas contrapartidas que a Austrália teve, que é, receber submarinos nucleares de última geração, sistemas para o Five Eyes, tá, submarinos nucleares, na verdade, sistemas de guiagem, tudo isso. Então, eu penso assim, o Brasil precisa, já que o pessoal vive apregoando, não, nós temos que fazer aliança com isso, com aquilo. Tá bom, gente, então vamos pedir essas contrapartidas estratégicas que o Brasil precisa, essa é uma realidade. Agora, fazer esses acordos, Caracu, que a gente faz, que nem o TNP, o TEPAM assinado pelo seu Temer, tá, o TNP assinado pelo seu Fernando Henrique Cardoso, o MCTR, que é limitação de alcance dos mísseis aí, e não ganhar nada, não dá. Então, a gente lançou essa campanha aqui de contrapartidas australianas, para dar, que nós estamos tentando, nós estamos fazendo muita pressão em cima do Senado também, para derrubar, não ratificar o TEPAM, tá, nós estamos fazendo muita pressão em cima disso, conseguimos mais de 20 mil adesões aí, e fazendo essa pressão aí nos veículos militares, no sentido que daqui pra frente, se o Brasil tiver que assinar algum acordo desse daí, ele pedir essa contrapartida que não vai, mas pelo menos esses acordos caraculam só assinados, entendeu, Leonardo? Gente, vamos dar um like aí, vamos ajudar o canal. É fazer pressão, eu acho que o Brasil, ele precisa se conscientizar do seu lugar no mundo, a gente não pode ser mais tratado como um país de terceira categoria, como a gente é tratado, você vê o que o, as bobagens que o Macron falou na França hoje aí, mas eu vou passar, gente, 2.100 pessoas na live, vamos dar o like, vamos ajudar a soberania brasileira, Anitta Blian, vou passar pra você, pra você fazer a próxima pergunta aí, Tete, eu esclareci tua dúvida, Leonardo? Não, tá claro, entendi, tá perfeito. Tá contigo, Elita Blian. Léo, nessa questão aí do relacionamento do Brasil com as grandes potências, com as Nações Unidas, aproveitando em sejo a deixa aí das contrapartidas australianas, eu particularmente tenho a impressão, não quero influenciar na sua resposta, mas tenho a impressão que o modelo de funcionamento, inclusive do Conselho de Segurança da ONU, que é derivado do final da Segunda Guerra Mundial, estaria superado, na medida em que ele concentra superpoderes na China, na Rússia, na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos, que tem poder de veto e os outros países não têm a mesma condição. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito de uma possível reformulação nos mecanismos de funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, se você pensa que esse modelo é suficiente, que esse modelo está contento, ou se caberia uma reformulação, e se nessa reformulação o Brasil poderia postular uma condição de membro permanente. Eu sei que em algum momento já houve essa situação, aí houve pendências com o México, com a Argentina, assim como na Ásia também houve pendências entre Japão, Coreia, a gente sabe disso, Austrália, mas eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido e só fazer um pequeno adendo, eu também tive a oportunidade de ouvir um testemunho pessoal de alguém que ocupou um cargo importante na Engesa, já é falecido, e ele me disse o seguinte, na esteira dessa demonização que se faz de liderança política, de liderança militar, depois da invasão dos Estados Unidos em 2003, eles fizeram um baralho para procurar as mais importantes personalidades iraquianas, cientistas, lideranças militares, políticas, bem lembrado. Uma delas era o Ali Hassan Al-Majit, que também era uma figura de Tikrit e que era primo do Saddam Hussein, do clã de Tikrit, também sunita. E essa pessoa teve a oportunidade de encontrá-lo em Bagdad por mais de uma oportunidade e me disse o seguinte, olho no olho, ele disse o seguinte, Rogério, o Ali Hassan Al-Majit, que era chamado nesse baralho de Ali Químico, quando muito, ele sabia fazer uma limonada. Ali Químico. Eu lembro do personagem, o Ali Químico. O chá doce, Rogério, na verdade, que é o chá doce. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica que o vinculasse a nenhum tipo de projeto, parecia não capitanear capitanear nenhum tipo de projeto nessa esfera, mas para o The Guardian, para a grande mídia atlantista e tudo mais, ele era o Ali Químico, aquele que era responsável por construção de armas químicas, biológicas, bacteriológicas, etc. Então, quer dizer, essa coisa da demonização que esbarra sempre na questão do poder político. Então, por que eu fiz essa extensão, esse comentário extensivo? Porque qualquer coisa, você tem um conselho de segurança com cinco países com poder de veto, e uma super concentração de poder, é bom que se diga, no eixo Washington-Londres. Queria saber o que você pensa dessa situação a médio e longo prazo. Olha, eu avalio que o Conselho de Segurança das Nações Unidas reflete o jogo de poder da pós-segunda guerra mundial. Então, é um pouco isso. Quer dizer, e não vejo, assim, quer dizer, que as grandes potências queiram dar nada de graça para outros países. Quer dizer, é óbvio que é uma reivindicação histórica do Brasil, o Fernando Henrique pleiteou, o ex-presidente Lula, também, mas sem que o Brasil seja uma potência nuclear, o Brasil, na verdade, abdicou desse direito, dessa pretensão, vamos dizer assim, de ser uma potência nuclear, não vejo o Brasil sendo um membro permanente do Conselho de Segurança. Por quê? Porque isso seria uma concessão dos atuais donos do mundo. A menos que o mundo mude completamente, sei lá, não sei o que vai acontecer. Será que nós vamos ter a queda do Império Americano? Será que a gente vai ter a guerra na Ucrânia? Será que vai se buscar, então, depois disso, uma governança global maior? Eu acho que seria o ideal, mas não vejo isso sendo dado para ninguém. Nessa ordem internacional, acho que o comandante conhece bem, ninguém dá nada de graça. Você concorda com essa adesão do Brasil ao TNP, essas salvaguardas adicionais? Você acha que o Brasil, na medida em que exista um mundo nuclearizado, poderia abdicar dessa condição? Ou pelo menos da opção de fazer ou não o seu artefato? Como por exemplo, ele já aderiu, né? Na verdade, assim, quer dizer, ele já aderiu. Então, eu soube, por exemplo, de uma palestra que foi feita pelo general Etchegon, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, tem alguns anos já. Uma das primeiras coisas que ele mencionou, olha, mas veja bem, o Brasil aderiu ao TNP, ele fez essa crítica, quer dizer, devido ao fato de o Brasil não ser uma potência nuclear, o Brasil se tornou um país menor no jogo das nações. A gente aprendeu isso a duras penas nos últimos anos, eu acho. Acho que, se a gente for parar para pensar, o que é uma potência? O que é uma potência global? Uma potência tem que ser uma potência militar, uma potência tem que ser uma potência energética, tem que poder manter a sua própria energia e tem que ter segurança alimentar, tem que ser capaz de alimentar a sua população. O Brasil tem muita energia, o Brasil tem muito alimento, mas o Brasil realmente tem uma pendência nessa questão da segurança que é a questão nuclear. A Rússia é uma grande potência, a Rússia preenche esses três requisitos. a China não. A China não tem autonomia energética, ela depende de acordo com o Irã e também não é uma potência alimentar. Os Estados Unidos têm condição de ter segurança alimentar, segurança energética, quase, porque, na verdade, eles são grandes para os grandes produtores também e, evidentemente, quer dizer, um grande poder militar. Então, assim, quer dizer, no mundo ideal, eu penso assim, quer dizer, ou todos têm armas nucleares ou ninguém têm, porque isso cria um desequilíbrio. Então, a gente vive e o Brasil está do lado mais fraco, infelizmente, porque o Brasil é um país interessantíssimo, é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais e tem que fazer muito malabarismo para defender esse patrimônio. Sem poder de suas olhos, sem soberania? Eu não diria sem soberania, também não diria sem poder de suas olhos, porque, mal ou bem, o Brasil tem um soft power, o Brasil tem uma relevância no mundo. Agora, eu acredito que existem forças que gostariam de ver um Brasil fragmentado. Eu gostaria. Eu acho que, assim, quer dizer, a fragmentação do Brasil, se o Brasil pudesse ser dividido em cinco, seis países, seria o ideal para as potências internacionais. Eu acho que a existência do Brasil como um território só é quase um milagre. É uma situação interessantíssima. está fechado, comandante. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou mostrar uma fotografia que eu acho muito importante, em termos de simbolismo de nossos dias, só para o Itabliã voltar. Olha só, essa foto aqui que vocês estão vendo na tela, eu acho emblemática. Está o Putin, o Narendra Modi, a Dilma, o Xi e o Jacob Zuma. BRICS. Em resumo, os cinco países do BRICS, a Rússia, o Brasil, o China, a Índia e a África do Sul. Coincidentemente, uma dessas lideranças foi empichada, que é a Dilma, a outra, que é o Zuma, foi preso há pouco tempo atrás pelo equivalente ao Supremo Tribunal Federal da África do Sul. Duas lideranças do BRICS, por coincidência, os dois países do BRICS que não tinham armas nucleares. Você acha que houve uma tentativa dessas grandes potências do bloco euro-americano de tentar partir o BRICS ou de, pelo menos, afastar do poder as lideranças desses países mais fracos no sentido de dissolver um pouco a associação? Como é que você vê isso aí? Porque é muita coincidência, né? É bastante coincidência. Eu tenho quase certeza, porque, na verdade, quer dizer, essa questão dos BRICS é muito interessante, né? O cara que criou a palavra BRICS é o Jim O'Neill. Ele era o economista-chefe da Goldman Sachs. E quando ele criou, na verdade, ele não imaginava que BRICS fosse virar um bloco político. Ele falou, olha, esses países vão ser os motores do crescimento no mundo. Brasil, Rússia, Índia, China. E, basicamente, para dizer o seguinte, se a gente juntar esses países e projetar o crescimento pelos próximos anos, isso vai superar o crescimento dos Estados Unidos, Europa, Japão, que eram as potências de então. E esse bloco BRICS vai, sei lá, ter 50% do PIB mundial até 2050. Era mais ou menos isso que ele dizia. E aí, logo depois disso, esses países tomaram a iniciativa de formar um bloco. ao formar um bloco, isso muda o equilíbrio de forças. A gente sai daquilo que o Rogério falou do mundo unipolar e a gente parte para o mundo multipolar. Tudo que a gente está vendo no mundo hoje, na verdade, é uma disputa entre a multipolaridade que tem China e Rússia como peças fundamentais e, vamos dizer assim, o imperialismo mesmo, o imperialismo que seria o mundo unipolar. Então, eu acho que o BRICS era, sim, uma pedra no sapato e atacar os BRICS removendo, vamos dizer assim, os presidentes dos países mais frágeis nesse sentido da questão militar, eu acho que foi uma questão, acho que é uma questão bastante pertinente. Eu concordaria com essa sua afirmação para ser franco. Sem ter elementos, eu diria, não foi coincidência, porque o que aconteceu na África do Sul também foi muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Divide a timpera? No mundo da geopolítica não tem coincidência, né, gente? Não tem coincidência, né? Se alguém é atingido por um meteoro nesse universo da geopolítica, é alguma coisa. Alguém se beneficiou com isso, alguém... Obrigado, Leonardo. Gente, vamos dar o like, vamos ajudar os canais aqui, vamos dar o like, vamos ajudar as comunidades que brigam pela soberania do Brasil. O jogo que está sendo travado contra o nosso país é muito maior que a polarização desse cheiro de direita. Esse é um jogo para cachorro grande. Vocês viram a sua foto que eu mostrei agora há pouco aí? Eu tinha feito uma live ano passado onde eu disse, falei, 2022, vão vir com tudo para cima do Putin. Não deu outra, vocês viram aquelas manifestações... 2021, perdão. Aquelas manifestações que teve do Navalny no começo do ano passado, que eles abafaram rapidamente, os apoiadores do Navalny. Mas o jogo, ele é orquestrado, eles querem dissolver essas grandes associações aí. Pessoal, vamos dar o like, Rogério, vou passar para você a próxima pergunta. Deixa eu silenciar. Léo, na linha dessa possibilidade que me parece bastante concreta, que o Brasil, em 2013, tenha sido, a partir de 2013, vítima de uma revolução colorida, que tenha dividido a sociedade brasileira e que segue, no meu entendimento, dividindo a sociedade brasileira, como você vê a questão do esvaziamento do poder das instituições eleitas. Um superempoderamento do Ministério Público, a partir da Constituição Federal de 88, houve uma tentativa de reverter esse processo recentemente, a PEC 5, que não foi aprovada, que, de alguma forma, levaria a uma maior interferência dos poderes eleitos, a representação democrática estipulada constitucionalmente, se não me engano, no artigo 14, para que o Ministério Público pudesse ser fiscalizado de fora para dentro, majoritariamente, e isso não foi possível, houve a rejeição da PEC 5. Então, me parece, particularmente, fique à vontade para comentar ou não, se você achar oportuno, me parece, particularmente, que a rejeição da PEC 5 se parece muito com o processo de cisão na sociedade brasileira, iniciado em 2013. Ou seja, tanto a direita como a esquerda, você tem grupos que agem contra o interesse do Brasil. quer dizer, não é necessariamente uma questão ideológica, é uma questão de interesse da soberania nacional versus grupos que não têm apreço a essa concepção de soberania. Queria saber se você vê vínculo entre essa rejeição e o superempoderamento de algumas instituições no Judiciário, Ministério Público e o esvaziamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, só citando três exemplos rapidamente. O Lula, sem trânsito em julgado, não foi ministro por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes. Depois houve a decisão que impediu a posse da Cristiane Brasil no governo Temer. E, por último, a questão do delegado Ramagem no governo Bolsonaro. Quer dizer, todas elas decisões monocráticas, independente de serem confirmadas a posteriori pelo Pleno, mas esvaziando o poder do Executivo, que, segundo alguns juristas, entendem em situações de poder privativo do Poder Executivo. Queria saber como é que você entende isso. Houve, em algum momento, uma associação contra o Brasil que pode continuar vigente? Olha, eu acho que toda, na verdade, decisão que parta de poderes não eleitos, ela tende a ser, na verdade, mais, como é que eu diria, suscetível à contaminação por interesses internacionais, ou por interesses exclusos, que podem ser nacionais locais também. Então, por exemplo, quando você pega uma lei da ficha limpa que fala esse cara não pode ser candidato porque um juiz decidiu, ela, evidentemente, fere a soberania popular. O que diz a Constituição brasileira? Todo poder emana do povo. Ela não diz que todo poder emana de um juiz, ou também não diz que todo poder emana de um ministro do Supremo ou que emana de A, B, C ou D. Emana do povo. O ministro do Supremo não é eleito, ele é nomeado. O juiz de primeira instância também não é eleito. O procurador do Ministério Público também não é eleito. Então, se ele emana do povo, o povo é representado pelo representante eleito. Você pode até dizer, não, mas veja bem, as instituições... Agora, eu acho que esse é um problema global. Se você para para ver, por exemplo, toda a discussão na Europa, é sobre também, na verdade, a invasão supranacional aos Estados nacionais por meio da União Europeia, por meio de Bruxelas. algumas pessoas também vão argumentar que, mesmo nessa questão sanitária, por exemplo, que há uma interferência de decisões que vêm de organismos internacionais. Então, eu acho que assim, quer dizer, na verdade, tudo que vem do poder não eleito é mais contaminável pelo interesse internacional e pelo poder econômico. Então, é pertinente essa colocação. Eu vejo dessa maneira, eu acho que existe uma missão que é refundar as instituições e devolver a soberania popular. Mas é um trabalho muito grande. Enfim, acho que é o que eu poderia dizer sobre essa questão, Rogério. Dentro desse contexto, evidentemente, a gente precisa buscar de alguma forma a pacificação, a reconciliação, o diálogo na sociedade brasileira com o interesse nacional sendo primordialmente protegido. Quer dizer, isso não quer dizer xenofobia, exclusivismo, arbítrio, nada disso. Quer dizer, vamos preservar os interesses do Brasil, como você bem colocou, a autonomia popular. Autonomia popular sendo respeitada e as instituições também tendo o peso que a Constituição atribui no que diz respeito à questão da representação popular. Um juiz não pode mandar no Brasil. Fato claramente consensual entre direita e esquerda. Eu acho que todo mundo que gosta do país deve pensar dessa forma. Obrigado, Rogério. Obrigado, Leonardo. Leonardo, queria a tua opinião. vamos aproveitar que a gente falou bastante do livro, mas eu queria a tua opinião sobre o seguinte, nós vamos falar um pouco mais do livro, mas eu queria saber o seguinte, você e o Pepe, vocês fazem umas análises geopolíticas muito boas, eu recomendo aqui, pessoal, tá? São umas análises assim, acho que vocês pegam algumas coisas que a gente simplesmente não vê na mídia mainstream no Brasil, é sempre aquela visão pasteurizada do mundo padrão que eles têm aí, né? Que os Estados Unidos e Europa são os bonzinhos, os russos e chinas são os inimigos, até a gente sabe que o jogo não é bem esse, eu gosto muito das análises de vocês porque entra a fundo. Queria saber o seguinte, como é que você vê o governo Biden, principalmente no aspecto América Latina, como é que você tá vendo tudo isso? Passado um ano de governo dele, qual é teu balanço? Eu acho assim, ontem, inclusive, foi nomeada a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. É uma coisa, né? O setor de telecomunicações, tal. Eu acho que tem uma mudança, tem uma mudança do governo Trump pro governo Biden, né? Se você olha assim, por exemplo, o perfil do embaixador que tava aqui antes, dos embaixadores que passaram, dos que olhavam pra América Latina, aqueles encarregados pra América Latina, era muito essa discussão anticomunismo, né? Agora, eu acho que o eixo retórico dos Estados Unidos em relação à América Latina vai ser a questão ambiental. Eu vi que essa empresária, que é embaixadora, foi casada com também empresário que já faleceu, que era um grande doador do Partido Democrata. E lá é mais ou menos engraçado, porque os empresários doam pro partido e ganham cargos. É uma coisa, o que a gente chamaria de promiscuidade lá é mais ou menos legalizado, né? Então, eu vejo assim, e era um doador do John Kerry, que é o cara que toca a agenda ambiental. Eu acho que a política dos Estados Unidos pro Brasil vai ser focada sobretudo na questão amazônica, né? Redução das emissões, etc. E tal. E eu acho que vai, eu imagino que vocês falem sobre isso, mas eu acho que vai ter uma ofensiva muito grande sobre o agronegócio brasileiro. eu não ficaria surpreso até se eles estiverem preparando uma lava-jato sobre o agronegócio e aproveitando esse comentário do Tommy aqui, o discurso ambiental vai vir com força na hora que acabar a pandemia, também não vou ficar surpreso se surgir uma pandemia do agronegócio, vamos dizer assim. A carne brasileira, a carne não... De Manaus, Léo, de Manaus. Veto a toda carne brasileira, uma coisa desse tipo. Eu acho que, assim, eu ficaria, na verdade, já preparado para algo nesse sentido, porque o Brasil é um país muito potente, o Brasil é um grande... O Brasil é um país, assim, quer dizer, que está toda hora tendo as suas asas cortadas, né? Então, o Brasil era para ser uma potência da engenharia, não era mais, aí ele vira uma potência agrícola. Aliás, o Brasil é um país muito interessante, porque o Brasil... Por que o Brasil não entra em crises tão profundas, embora essa seja uma crise profunda? O Brasil tem uma economia muito flexível, né? É curioso. Então, por exemplo, quando você ataca um setor, mas aí você tem... É uma economia tão diversificada que outros setores puxam a economia. Agora o Brasil está tendo um desempenho melhor nessa questão do agronegócio, né? Mas o agronegócio também pode vir a ser atacado. Eu acho que essa é uma... deveria ser uma preocupação. Então, eu acho que o foco dos Estados Unidos vai ser esse. O governo Biden, por exemplo, ele aplaudiu, de certa maneira, a eleição no Chile, do Boric. Eu acho que eles vão estimular, na verdade, o governo do Boric pela questão do identitarismo, de dizer que, olha, o Boric vai dar representar idade de gênero, raça, vai valorizar os povos originários, que eu acho que são coisas importantes, mas eu acho que são coisas que talvez desviem o debate da questão da soberania, né? E do próprio desenvolvimento. Então, eu vejo, assim, quer dizer, uma ocupação da América Latina de uma maneira mais sutil. Não vai ser uma... Eu não vejo ele... Não vejo, por exemplo, o governo Biden falando, como o governo Trump falava, em guerra contra a Venezuela. eu acho que eles vão até ter mais paciência em relação à Venezuela, mas acho que eles vão tentar ocupar a região com outros argumentos. Questão ambiental, talvez sanção por devastação do meio ambiente, coisas desse tipo. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí que eles vão atuar. E acho que o Júlio está dizendo, a agenda ambiental é a arma... Tipo assim, o Brasil vai destruir o mundo, é mais ou menos isso. Sim, a gente... A gente tem batido bastante nisso aqui. A gente tem batido, pegando bastante nesse tema. O pessoal está começando a acordar, né? O brasileiro está começando a acordar que essa historinha para boi dormir aí... Mas é bom... Isso que você falou da Lava Jato Agrícola é uma coisa para a gente começar a pensar também, viu, pessoal? Eu vou devolver para a Anitta Abriana. Ele faz a próxima. Eu vou deixar com vocês. Fechar o microfone aqui para não dar afonia. Quer completar, Léo? Não, não. Só é completar que sobre a Lava Jato Agrícola eu já ouvi alertas de advogados que estão inteirados aí dizendo, vamos preparar isso aí. Eu falo isso como especulação, mas é uma especulação ancorada em coisas que eu já ouvi de pessoas que eu levo a sério. Isso aconteceu também em relação à indústria de proteína animal no governo Temer no caso da JBS, no meu entendimento. Quer dizer, foi um ataque muito claro. A JBS se mostrava um player importante na cena internacional. Antes, na Operação Lava Jato, houve ataque a Braskem, houve ataque a Petrobras, a indústria nuclear, a indústria naval. Foi uma espécie de operação psicológica no meu entendimento. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a Operação Lava Jato. Se você... Deixa eu só falar sobre a JBS porque a JBS é interessante. Tem notícias recentes, né? Ah, não. senadores, democratas, republicanos, pressionando o governo Biden a expulsar a JBS do país. A JBS é aquela empresa que a gente percebe que ela está meio que pendurada lá nos Estados Unidos, né? Parece que ela... Parece que eles deixam a empresa respirar por aparelhos ali. Então, é um pouco isso que dizer, olha, vocês estão aqui, mas enquanto nós permitirmos, né? Eu acho que a JBS é um dos alvos. Eu acho que ela é um dos grandes alvos de algo que possa acontecer contra o Brasil, vamos dizer assim. Então, quer dizer, não é uma operação... Não foram, talvez, operações contra governos brasileiros, mas operações... Isso é o meu entendimento, tá? Eventualmente, você pode divergir. Mas eu entendo que o ataque ao Brasil permanece. Eu entendo que o que acontece em 2013 continua acontecendo, na medida em que existe a tentativa de demonização das instituições nacionais, essa questão do agronegócio hoje talvez seja muito parecida com o que houve em 2013 em relação às denúncias de corrupção na Petrobras, em relação às denúncias, por exemplo, no que diz respeito a salgema em Alagoas. Olha, tá acabando com o Maceió, tá afundando bairros. Não estou dizendo que isso não aconteça. Esse é o grande ponto, né? Recentemente, uma matéria do The Economist falava que você só divide uma sociedade explorando ressentimentos justos e injustos. Então, os ressentimentos... Você é contra a corrupção, eu sou contra a corrupção, o comandante é contra a corrupção e todo mundo que está aqui nos assistindo é. Então, quer dizer, o problema não é perseguir a corrupção, o problema é criar um elemento que faça com que as pessoas acreditem que o objetivo daquela ação é o combate à corrupção, quando na realidade, no meu entendimento, era e continua sendo um ataque ao Estado Nacional. Como hoje, no meu entendimento, também é um tema talvez mais polêmico, e a ideia aqui hoje não é que seja nenhuma polêmica, mas determinadas concepções demonizando ativos do governo brasileiro, também sigam a mesma lógica. O problema não é ser contra uma ação que eventualmente careça dessa interpretação, mas você mobiliza as pessoas contra os interesses do Estado Nacional. Então, nesse sentido, eu queria que você, pelo menos em uma passada, de passagem, colocasse aí a coisa da Operação Lava Jato sob essa égide, porque depois a gente sabe que o ex-juiz Moro foi ministro do governo Bolsonaro, tentou, por exemplo, emplacar uma pessoa que era muito ligada ao Jorge Soros, que era muito ligado a organizações não-governamentais, que a gente sabe que tem interesses, efetivamente, que não convergem, não combinam com o interesse do Estado Nacional, não emplacou, saiu do governo, criticando o governo, mas efetivamente mostrando, talvez, ao que veio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a Operação Lava Jato, no seu entendimento, é um ataque ao Estado Nacional Brasileiro, suas indústrias, suas campeãs nacionais. É só ver o que aconteceu, é só a gente olhar para o resultado, o que era, por exemplo, a indústria naval no Brasil, o que é hoje, o que era o setor de petróleo, o que é hoje. Olhando pelo lado do consumidor, o que era o preço da gasolina ontem, o que é o preço da gasolina hoje, o preço do gás de cozinha, etc. Então, eu acho que, assim, ela foi uma operação para sugar a renda do petróleo brasileiro e transferir para o acionista privado da Petrobras, ela foi uma operação para, na verdade, aniquilar grupos privados brasileiros que tinham capacidade internacional e foi uma operação também para criar uma espécie de caos político no Brasil. É um caos político que podia levar a uma situação parecida até com a da Ucrânia, de Estado falido, coisas desse tipo. Você fez um comentário muito interessante que é a questão do ressentimento. Eu acho que a corrupção, o tema da corrupção, ele é muito, como é que eu diria, eficiente nessa questão, porque a corrupção faz, por exemplo, uma pessoa olhar para a outra e falar assim, porra, aquele cara se deu bem, ele se deu bem porque ele tem algum esquema, e eu estou fora do esquema, mais ou menos isso. Então, isso foi muito comum para explorar esses ressentimentos. Se houver, por exemplo, uma lava-jato do agronegócio, você vai ter gente que, vamos dizer assim, que vai comemorar no Brasil, vai dizer, porra, está vendo? Esses caras também estavam lavando a égua no governo Bolsonaro, eu quero que eles se explodam. Então, assim, no fundo, no fundo, esse tema da corrupção, ele sempre ajuda a dividir os países, porque é um contra o outro. É corrupção, renda verde, diz respeito aos direitos das minorias, diz respeito aos direitos humanos, mas, no fundo, no fundo, é busca por recursos energéticos, é aprofundar domínio estratégico, profundidade geográfica, de domínio efetivo, hoje também material, territorial, quer dizer, as alegações são as mesmas. Tem um cara que o Pepe Scobar cita muito, o comandante mencionou, que é o Andrei Martianov, e eu estava escutando um podcast dele, e ele falou assim, olha, a geopolítica, ela pode ser resumida numa questão, numa questão, é disputa pelos recursos, é disputa pelos recursos econômicos, naturais, os países, quer dizer, então, é um pouco isso, quer dizer, você cria o caos, no Iraque, que você leva o petróleo, cria o caos no Brasil, e cria essa condição de um Brasil, que era para ser uma potência energética, deixar de ser, é complicado, eventualmente, você bloquear o desenvolvimento agrícola de um país como o Brasil, é muito difícil, o Brasil é muito difícil, olha, é muito difícil fazer com que o Brasil não seja a maior potência agrícola do mundo, mas o Brasil ser a maior potência agrícola do mundo é pouco, o Brasil, eu vejo pelo menos assim, o Brasil, com o território que tem, com os recursos que tem, ele deveria já ser a quarta, quinta maior economia do mundo, era uma obrigação nossa, eu acho, o Brasil era para ter uma renda hoje de 20 mil dólares, uma renda per capita, era para ser um país de desenvolvimento médio, de alto desenvolvimento, né, humano. Leonardo, a gente enxerga as coisas dessa forma também, tem uma foto, é que, depois eu procuro aqui, tem uma foto, eu sempre, sempre mostro essa foto, né, eu falo, vou mostrar foto, chamando o comandante de comunista em 321, uma visita que o Suplicy fez na China em 76, 76 isso, tem uma foto aqui, eu escaneei de um livro, quando ele fez essa visita na China, o PIB chinês era metade do brasileiro, em 76, o mal tinha acabado, o mal estava morrendo, o mal morreu, acho que em outubro de 76, ele era vivo ainda, quando ele fez essa visita, o PIB chinês era metade do brasileiro, hoje é oito vezes maior, passados 46 anos, então gente, o problema é o seguinte, daqui a 10 anos a gente olha essa foto e a coisa vai estar pior, se o Brasil, ele não se acertar, nós vamos estar sempre correndo atrás do rabo, eu vejo essa coisa dessa forma, a gente fica, eu acho que esse jogo que o imperialismo cria na verdade, parece aquelas coisas que eles faziam na África, você coloca duas tribos inimigas dentro de um território que interessa, faz elas brigarem entre si e você consegue dominar aquilo, eles fazem no Oriente Médio, jogam xiitas, contas sunitas, etc, e por aí vai, aqui fizeram isso, o esquema é sempre a corrupção, então você não consegue governar, você bota o Lula não consegue governar, você põe a Dilma não consegue governar, bota o Bolsonaro não consegue governar, daqui a pouco vem outro aí e não vai conseguir governar também, aí é o que eu te pergunto, Leonardo, a dificuldade que nós temos aqui, por exemplo, meu canal é de direita, o Rogério é mais do centro, você é de esquerda, eu apanho mais da turma da direita do que do pessoal da esquerda, e eu acredito que eu vejo, de vez em quando teus comentários, eu olho lá tuas lives com o Pepe, e eu vejo lá, é difícil, é muito difícil isso, o nosso próprio pessoal que deveria, em tese, ter a mesma visão, é perdido nessas mesquinharias, e o pessoal não consegue olhar para o país como um todo, eu queria a tua visão da fratura que houve no Brasil a partir de 2013, e se você vê que há alguma solução para isso, você enxerga alguma solução para se unir a esse Brasil no futuro. Essa é a grande questão, eu acho fundamental, eu acho que é uma questão essencial, e realmente, quer dizer, vamos olhar essa questão de direita, centro, esquerda, tal, etc, o que acontece, quer dizer, eu acho que nós três aqui, a gente poderia se definir como três soberanistas, três pessoas que defendem a soberania nacional de um país relevante e importante que está sendo atacado, então eu acho que esse é um ponto de convergência. Quando você fala, posso até colocar mal, por exemplo, ah, eu sou de direita, não, tudo bem, você é de direita por quê? Porque você defende, então, sei lá, o regime capitalista, tal, desenvolvimento, assim, eu não sou um anticapitalista, embora eu receba várias pessoas que são anticapitalistas, aí o Rogério, ah, o Rogério é um cara de centro, eu vejo o Rogério como um cara, assim, realmente, quer dizer, preocupado com o tema da soberania nacional. Eu também me vejo como uma pessoa de centro focada no tema da soberania nacional. E isso cria, vamos dizer assim, essas divisões artificiais, ideológicas, isso cria dificuldades. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se houver um ataque à soberania brasileira, no caso, por exemplo, da Amazônia, a Amazônia tem que ser internacionalizada. Aí vamos dizer que o governo Bolsonaro reaja, quer dizer, eu sou obrigado a ficar contra o Bolsonaro só porque é o Bolsonaro e a favor da internacionalização da Amazônia? Então, como é que o meu público vai entender isso? Eu falo, não, peraí, nesse caso aí, o governo tem que defender a sua integridade territorial brasileira. Você mencionou a questão dos BRICS e no caso da Dilma, deixando claro, quer dizer, que Dilma e o Zuma da África do Sul que eles foram afastados porque tinha um contexto de ataque aos BRICS. Pô, você deixou de ser um cara de direita porque você fez uma constatação? Então, é uma questão muito complicada. Eu acho que a gente deveria ter uma maturidade para entender que, no fundo, o ponto essencial é a defesa do Brasil. Eu vejo o Brasil ameaçado. Eu acho que o Brasil está ameaçado, inclusive, existencialmente. Eu acho que, se esses países pudessem, estimular, vamos dizer assim, essa fratura ao máximo, eles fariam de um jeito seguinte, quer dizer, porra, então divide esse país em quatro, cada um escolhe para onde quer ir e fica bom, né? Imagina o Brasil dividido em quatro, cinco, seis territórios. Como fizeram com a Yugoslávia, né? Como fizeram com a Yugoslávia. O Sudão, o Sudão recentemente criaram dois Sudões. E tudo dentro de um processo de demonização. Demonizaram o Slobodan Milosevic, demonizaram o Madrigu no Sudão, as lideranças brasileiras sempre demonizadas, quer dizer, demonizaram o Lula, demonizaram a Dilma, demonizaram o Temer, demonizam o Bolsonaro, sempre demonizam a liderança porque você esvazia o poder executivo, você tem um país cindido e fica muito mais fácil você manipular os ressentimentos. Porque os ressentimentos, eles não são necessariamente injustificados. Eles são justificados por vezes. Então, ninguém é a favor da corrupção, ninguém é a favor de que uma atitude que possa ir em desencontro com alguma coisa justa efetivamente aconteça. agora, você tem a mobilização desse ressentimento para promover a autofagia, vai contra o interesse do Brasil, a gente acaba se digladiando, muitas vezes a gente acaba não percebendo os consensos e acaba estimulando as divergências. por isso eu insisto, a questão da PEC 5, por exemplo, da rejeição da PEC 5 é muito sintomática. Lá você vê partidos ditos de direita e partidos ditos de esquerda que compõem, eu vou chamar assim para que as pessoas compreendam mais facilmente, um rol de suporte ao lavajatismo. O lavajatismo que quebrou a indústria nacional e o lavajatismo que continua evocando temas morais para seguir atacando o governo brasileiro. antes era de esquerda, hoje é de direita, mas os temas continuam sendo suscitados. O candidato em juiz ele evoca a questão moral, dizendo, olha, você tem um problema moral no governo anterior, você tem um problema moral no governo atual e eu sou a pessoa que vai suprir essa situação, vou colocar, como é que ele diz, nem petrolão, nem rachadinha e tudo mais, estimulando o ressentimento da população brasileira, como se todos nós fôssemos idiotas, como se todos nós fôssemos crianças. Eu acho que esse é o ponto, esse ponto a gente precisa tocar bastante nele, a gente precisa discutir o que é importante, porque o divisionismo e o diversionismo são muito utilizados para acabar com a nossa soberania. Aí, a foto que eu falei para vocês, Leonardo, o Rogério já viu essa foto de outras lives, não sei, essa foto aqui é de 1976, pessoal, ela tem 46 anos de idade, até que o Suplicy novo ainda tinha cabelo preto, quando essa foto foi batida, eu sempre falo que essa foto, eu mostro, o pessoal me chama de comunista, eu não esquento a cabeça com isso desde que a lição seja assimilada. Quando essa foto foi batida, o PIB chinês era metade do brasileiro, o Brasil tinha acabado de estabelecer relações com a China em 1975 no governo Geisel. Hoje, o PIB chinês é oito vezes o PIB do Brasil, gente, essa foto é icônica, a gente tem que olhar para ele e perguntar onde é que a gente errou nesses 46 anos, porque, aí o pessoal vem com aquela conversa de sempre. Ah, não, porque a China cresce pelo trabalho escravo, não é mais isso, gente, a renda per capita do chinês já passou do brasileiro. que eu mostro essas fotos, vejo o outro mostrando as lives para a gente começar a pensar o que foi que aconteceu nesses 46 anos aí, tá? Devo ver para você, Leonardo. Não, é interessante que uma... Onde a gente errou nesses anos, quando veio o governo Collor e a redemocratização do país, ele começa lá na Serra do Cachivo, de dizer, não, o Brasil está renunciando a qualquer ambição nuclear, né? Então, eu acho que, enfim, o Brasil foi sendo reduzido, né? Agora, pode ser, eu não sou uma pessoa completamente sem esperança, não, pode ser que a gente tenha aí uma reversão total no quadro. Alguém comentou aí nos comentários que o Brasil precisa de um presidente com alma de Putin, né? Mas precisava ter a capacidade de defesa dele também, né? Tinha que ter a defesa dele. É, mas não passa a alma, né? O Putin, ele conseguiu fazer uma coisa, né? Que eu acho importante que é difícil fazer no Brasil, né? Ele conseguiu podar o braço do imperialismo que operava lá dentro, né, Leonardo? Ele trocou as elites, a elite que está lá é a favor, pode ser uma elite corrupta também, não vou entrar nesse mérito, claro que toda elite tem corrupção, mas ela está mais alinhada com os objetivos internos, né? A elite que tinha lá antes era completamente alinhada com o interesse europeu, os americanos. Isso é que talvez seja o passo mais difícil para um governante, né? vocêzinho. Só pedir uma gentileza para vocês, porque eu não tinha imaginado qual que era o tempo, eu estou achando muito interessante essa conversa aqui, achei fantástica. O Rogério já tinha me falado, do comandante, achei muito legal a conversa e sugerido também um possível diálogo com o Pepe, que eu vou tentar organizar também. Está contigo. Mas eu estou com o tempo um pouco escasso, não sei se vocês pretendem ainda... Vamos encerrar, está dando uma hora e dez, vamos encerrar. Rogério, faz as considerações finais e a gente vem com a despedida do Leonardo, depois a gente... Você vê o que vocês querem fazer, a gente faz outras... Porque esse assunto tem muita coisa, a gente precisa fazer as despedidas e o Leonardo entra com as considerações finais. A gente podia levar vocês para a TV 247 para um debate, seria muito legal sobre o tema da sua... O que vocês quiserem? É o seguinte, é todo mundo brasileiro, a gente tem que se falar. E a próxima, eu sou uma pessoa que tem esperança, eu também, tanto que nós estamos aqui conversando. Ninguém está mordendo ninguém, ninguém está dando porrada de ninguém, a gente percebe, temos mais coisas em comum do que divergências, essa que é a verdade. Rogério, faz as considerações, a despedida do Leonardo, faz as considerações finais aí, já engata um convite para a gente, que sendo de graça, eu vou. Baseado no que a gente conversou aqui, eu acho o seguinte, que a gente precisa evitar o divisionismo, o diversionismo, que para que a gente possa ter esperança, estas pautas, independente de quem sejam os nomes que venham eventualmente ocupar a presidência da República, estas sementes, elas têm que tocar a sociedade, a sociedade tem que exigir que o Brasil possa ter poder de suas horas, que o Brasil possa defender seu agronegócio, que o Brasil não seja alvo de ataques baseados na exploração de ressentimento, esse sentimento tem que ser disseminado na sociedade, então eu acredito que aqui a gente dá mais um passo para disseminar esse sentimento na sociedade. Então eu queria agradecer ao Léo pelo convite, agradecer ao comandante Robson, que tem feito um trabalho extraordinário de dialogar com os mais diversos setores da sociedade brasileira, apanha muito, para puxar saco, apanha muito, eu sei que apanha, a gente também apanha, tem hora que aparece gente no chat dizendo que eu sou comunista, tem hora que tem gente que diz que eu sou fascista, e é isso que efetivamente me dá certeza que a gente está no caminho certo na defesa da soberania nacional. Que a gente possa repetir esse diálogo, que a gente possa aprofundar esse diálogo, buscando consensos e criar na sociedade brasileira um sentimento de defesa da soberania, agradecer ao Léo, convidar o pessoal para conhecer meu canal também, quem eventualmente não conheça, Rogério Anitablianto, no Telegram, no Twitter, o link do Telegram vocês encontram na descrição dos vídeos, e dizer que às 22 horas eu vou assistir a live do Rubem Gonzalez, que vai falar exatamente sobre a síndrome de vira-lata do povo brasileiro. Então eu vou assistir o Rubão para que ele reforce mais o sentimento nacional e de prestígio à soberania brasileira, que eu acho que a gente tem que disseminar. Léo, muito obrigado pela sua cortesia e pela visita. Obrigado, Obrigado, foi essa despedida. E vamos escrever no 247 e no canal do Anitabliam, gente. Obrigado, comandante, obrigado, Anitabliam. Gostei muito dessa conversa, tinha muita coisa que não estava fresca na memória, porque já tem tempo, mas é muito interessante repassar essa história, porque eu acho que tem até um ponto comum na questão do Iraque e do Brasil. Tudo no frigir dos ovos há uma disputa por petróleo, por recursos naturais, e o Brasil não pode ser saqueado quando essas divisões são plantadas. Então eu acho que é muito importante ter algum trabalho de convergência nacional para tentar preservar, porque eu acho que com a união do povo brasileiro esse país é defensável. Sem união, ele é mais atacável. Eu acho que todo mundo quer ter um futuro melhor aqui, e eu acho que o fundamental é que tenha mais diálogo mesmo, até para construir uma defesa e uma saída para esse buraco. Obrigado, obrigado a todos. Vamos em frente. Valeu, gente. Obrigado, Fernando. Um abração para você. Pessoal, até depois a gente se encontra na live do Rubão. Vamos dar o like, pessoal. A live de hoje foi plena de conhecimento desde o Brasil. Pode conversar com o Brasil. A live do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri